Com a maionese sica A preta que mais tá boa Na salada ou no leite Tudo fica na boa Maionese que é da sica Ah, que dor que a Tchim, tchim, tchim Passe um pouco em tudo Oh, sica É pra toda refeição Oh, é muito bom Maionese que é da sica Ah!